Uma equipe de guerreiros precisará vencer três desafios mortais para conquistarem a arma matadora de deuses. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat e hoje recapitularemos o filme The First Myth de 2021. Então preparem-se, é hora do recap! Com as grandes guerras da humanidade, um guerreiro celestial tentou de todas as formas encerrar esse caos, mas foi traído e morto por seus próprios aliados. Suas irmãs juraram vingança escravizando todos os povos, convencendo outros deuses a intervirem nessa catástrofe. O mestre Zia chega na guerra acompanhado de seu discípulo Erlang e planeja destruir o escudo celestial criado pelas deusas para escravizar os humanos. Em meio àquela densa névoa, eles são atacados por inúmeras lâminas voadoras que obrigam Erlang a se esquivar, revelando Yung, a líder suprema dos deuses. O mestre tenta argumentar com a mulher sobre o caos, mas ela declara que todos devem pagar com suas almas pela morte de seu irmão, enquanto ela revela o astrolábio que está controlando a barreira de névoa. Erlang observa o objeto e corre para atacar a deusa, mas seus poderes não são nem de perto páreos para ela, pois ele erra todas as investidas e é logo encurralado pela lâmina da líder suprema. Zia consegue interferir e empurrar a mulher para trás temporariamente, dizendo ao seu discípulo para romper a barreira enquanto ele distrai a deusa. Erlang corre em direção ao enorme astrolábio e se lança diretamente na máquina, mas Yung conjura uma imensidão de bolas de fogo e as atira no guerreiro, derrubando-o no chão. As ondas de fogo envolvem rapidamente Erlang, como um tornado de energia, e causam uma grande explosão. Passado um tempo, o guerreiro acordou em uma sala que não lhe parece familiar, e ao sair notou que estava em uma aldeia, percebendo que provavelmente foi salvo pelos moradores dali. De repente o céu começa a escurecer e uma mulher toda de branco olha fixamente para a multidão, no que parecia ser um ritual, onde vários homens em mantos pretos e máscaras caminham em sua direção. Galera, a questão aqui é que essa garota é chamada de Moon, e sua alma deve ser um sacrifício pelos deuses que escravizaram o povo. Porém, antes que ela pudesse entrar na carruagem, a garota é rapidamente puxada por seu irmão, Leng, que se recusa a fazer mais sacrifícios pelas divindades. Ele tenta lutar contra os guerreiros da escuridão, mas os inimigos começam a conjurar suas energias todos juntos, fundindo-se em um dragão monstruoso que ruge em fúria para os aldeões, fazendo com que todos corram para salvar suas vidas. A criatura gigante ataca as pessoas ferozmente, causando diversos estragos e arremessando todos no ar. Em meio ao caos, Moon vê uma jovem caída no chão e corre para salvar a menina, enquanto o monstro avança em sua direção, e antes de sofrer um ataque mortal, a criatura é bloqueada, quando Erleng a soca bem no rosto e a arremessa para trás com uma força incrível, apunhalando a fera no peito e finalmente encerrando a luta. A garota corre para agradecer ao guerreiro que a salvou, mas o líder da aldeia lhe diz que é muito cedo para comemorar, já que a deusa certamente se vingará do povo por recusar o sacrifício. No entanto, o ancião rapidamente vê o símbolo no colar do rapaz e percebe que é o mesmo que a marca dos deuses, acreditando então que Erleng é uma divindade que está ali para ajudar as pessoas. Mas o rapaz prontamente o refuta, dizendo que o seu corpo é mortal. Apesar de suas origens celestiais, ele não tem o poder de se tornar uma divindade e é apenas um semideus. Apesar de tudo, o ancião quer que Erleng ajude sua aldeia, mostrando a imagem da deusa que está escravizando seu povo. E o guerreiro imediatamente reconhece a figura, era Yun, a mesma oponente que havia enfrentado nos céus. Erleng promete aos aldeões que vai interromper o domínio dessa deusa maligna, mas ele deve primeiro obter a arma lendária conhecida como a Matadora de Deuses, que está dentro da Torre do Endeusamento, para que ele possa ter pelo menos uma chance contra o inimigo. Moon também se ofereceu para segui-lo na jornada, já que ela tem a habilidade de ver demônios em suas verdadeiras formas, e ela também quer retribuir Erleng por salvar sua vida. Eles se dirigem para a torre imediatamente, enquanto caminham na floresta, a garota tenta conhecer um pouco mais do guerreiro que a salvara, mas Erleng se recusa a soltar qualquer palavra, mantendo sua postura de guerreiro solitário. Quando a garota pensou que Erleng não a responderia, o rapaz a parou e começou a andar em sua direção, ao melhor estilo cena romântica de Dorama. Moon ficou um tanto quanto curiosa, e achou que receberia um beijo, mas Erleng a segura e joga sua arma em direção à árvore, encurralando com a sua lança o stalker que os estava seguindo, que na realidade era apenas Leng. A garota fica furiosa com seu irmão por segui-los dessa maneira, porém ele insiste que os encontrou por acaso, e isso rapidamente provou ser uma mentira, afinal, além de Leng estar totalmente bêbado, está fora de controle. Bem, depois de uma longa jornada com horas de caminhada, a noite finalmente caiu, e o grupo chega a um restaurante no meio do nada, que parecia um tanto quanto suspeito a todos. Eles entram no prédio e veem várias pessoas jantando no meio da sala. O grupo decide pegar uma mesa e se sentar, porém nota uma mulher que surgiu olhando pra eles no segundo andar, que logo também chama a atenção dos homens ao acenar pra eles. A mulher misteriosa vai em direção à Erlang e tenta de alguma forma ganhar sua confiança, servindo-lhe uma bebida, e Moon está claramente insatisfeita com isso. Porém, sabiamente, Erlang recusa calmamente a oferta, porque sabe que está sendo atraído para uma armadilha, e prontamente agarra o braço da mulher. O guerreiro avisa a todos que tudo naquela sala provavelmente é um jutsu de ilusão, já que os clientes estão repetindo os mesmos movimentos, como se estivessem bugados em loop infinito. O demente está até tomando a coxa de frango, e isso faz com que Moon concentre sua energia pra olhar através da mulher, e nota que ela não possui boca, ficando em choque de tanto desespero, afinal, perceberam que ela era um demônio. A mulher foge imediatamente pro segundo andar, enquanto o restaurante volta à sua verdadeira forma de um antigo templo, recheado de esqueletos de viajantes, revelando o espírito de um monge escritor que anota em suas placas com fúria. O demônio se lança contra Erlang e começa a golpeá-lo usando sua magia, enquanto ela se esquiva facilmente das investidas voando nas placas do seu espírito monge. Sem outra escolha, o guerreiro arremessa sua lança, mas a mulher bloqueia o ataque e a joga no teto. O demônio começa a carregar toda sua energia, elevando no ar as placas do espírito que continuava sua escrita, formando um arsenal de espinhos, e os lança como um turbilhão de projéteis, obrigando Erlang a correr imediatamente. Ela continua direcionando seu ataque para o semideus, fazendo com que ele se esquive desesperadamente dos espinhos voadores, porém o guerreiro finalmente recupera sua arma do segundo andar, e se prepara pra atacar mais uma vez. É aí que Mun consegue ver algo estranho no grampo de cabelo da mulher, já que uma das letras do ideograma estava faltando, e percebe que esse deve ser o segredo pra derrotar o demônio. Leng então entra na batalha e tenta ajudar seu companheiro de equipe, mas é logo derrubado pelo poder da criatura, dando a Mun a chance que precisava de tirar o grampo de cabelo da oponente. O demônio contra-ataca a garota, mas Erlang se apressa a tempo de bloquear os projéteis usando sua aura, fazendo com que todos os espinhos recocheteiem em seu escudo de energia, permitindo que Mun finalize a palavra no grampo de cabelo, e finalmente quebre a maldição e interrompa todos os ataques. A equipe nota que o espírito do escritor desapareceu no mesmo instante, e o demônio também recuperar a sua boca. É pessoal, aqui entendemos através dela, que a mulher foi sumonada pelas escritas do tal espírito estudioso, já que o homem ficou obcecado em entender a verdade de se tornar um deus. Por meio de sua paixão, acabou cometendo erros em suas palavras, causando sua própria morte e criando o espírito maligno. O demônio pega uma lanterna de lótus e dá para Mun, e então se desfaz em uma magia de transferência, colocando sua aura dentro da lanterna, pois ela promete guiar a equipe em direção à torre do endeusamento. Na manhã seguinte, continuam a jornada cruzando a floresta, e chegam até um grande vale e observam fixamente a torre ao fundo. Eles entram naquele imenso templo, e veem um pequeno demônio sentado do outro lado da sala, que exige que eles participem de um jogo para passar ao próximo nível. O homem estala os dedos e bambus começam a brotar do chão, transformando o ambiente em uma floresta gigantesca, o que deixam todos em alerta. O demônio explica que eles devem tirar a espada de suas costas sem serem tocados, ou eles acabarão exatamente como as muitas estátuas ao redor, ficarão petrificados. Ele então dispara a toda velocidade para tocá-los, os forçando a fugirem. Lang corre desesperadamente, tentando atrair o inimigo para longe de seus amigos. O pequeno demônio demonstra uma velocidade surreal, deixando um rastro como Alucard, mas Erlang é capaz de salvar seu companheiro a tempo, jogando o inimigo para longe com o impacto de sua lança. Eles planejam enganar o demônio, e para isso, Lang agarra o bambu com seu chicote, e balança em direção ao inimigo, mas falha ao tentar pegar a espada. Isso dá ao semideus a chance de amarrar o oponente pelos pés, e pendurá-lo de cabeça para baixo, e assim conseguiram pegar sua espada, completando o primeiro jogo. O portal se abre atrás da equipe, permitindo que eles passem para o próximo nível, mas o inimigo consegue se libertar no último momento, e ataca o grupo. Isso força Lang a bloquear o demônio, agarrando-se a ele, e infelizmente, acaba sendo transformado em pedra. Não havia o que fazer. Moon ficou desolada ao perder o irmão, mas eles precisavam seguir em frente. Eles conseguem chegar à próxima sala, passando pelo portal. Erlang garante a Moon, que eles poderão salvar seu irmão, se conseguirem encontrar o matador de deuses. Porém, era hora do segundo desafio. Uma terrível escuridão começa a surgir ao redor da sala, fazendo com que vários cristais se formem por toda parte, revelando uma mulher que se apresenta como o demônio dos espelhos. Dessa vez, o jogo é que eles devem pintar um quadro dela mesma, alegando que, se a desenharem corretamente, ela revelará a entrada para a próxima sala. Percebendo que deve haver alguma armadilha nisso, Moon decide usar suas habilidades para ver através do demônio, e rapidamente conta a Erlang sobre a verdade. Eles começam a esboçar os desenhos no papel, e logo a mulher puxa o desenho de suas mãos, e fica surpresa ao ver que a equipe desenhara eles mesmos. O semideus explica que a verdadeira forma do demônio é um espelho, portanto, sua aparência sempre será um reflexo. Genial! A mulher fica furiosa, pois eles conseguem ver através de suas ilusões, e não tem escolha a não ser mostrar a eles o portal para a próxima sala. Erlang segura a mão da garota e os dois correm em direção à saída, já que o templo começou a desmoronar. Porém, Moon não foi capaz de passar pelo portal a tempo, e fica presa na dimensão anterior. O guerreiro tenta desesperadamente puxá-la para dentro, mas a garota diz a ele para soltá-la, e continuar a jornada para obter a arma e salvar a todos. Sem outra escolha, Erlang se força a desviar o olhar e soltar sua companheira, fazendo com que Moon desapareça imediatamente atrás dele. Era hora do terceiro desafio. Seu oponente agora é um guerreiro sem face, que está sentado em um trono, e diz ao semideus que ele deve vencer a luta, para que possa obter o matador de deuses. Percebendo que o homem só tem o corpo de um mortal, o demônio da guerra permite que ele use qualquer uma das armas mágicas do templo, para ter vantagem. O semideus joga sua arma fora e seleciona a lança de Neza, tentando torrar o inimigo usando as chamas da ponta. Mas o demônio da guerra se esquiva do ataque facilmente, e joga o guerreiro para trás. Erlang dessa vez pega o que parece ser o bastão de Okong, e atira o raio de impacto no inimigo, mas o adversário consegue segurar o elemento e repelir facilmente, jogando o guerreiro ao chão. Percebendo que ele está ficando sem opções, o semideus começa a atirar todas as armas controlando com suas mãos, porém o demônio da guerra estraçalha todas com um movimento, e mais uma vez arremessa Erlang. O Lord sem face começa a rir do semideus, por confiar nos poderes das armas de outros guerreiros, e zomba dele por tentar se tornar um deus, dizendo-lhe para desistir de uma vez por todas. No entanto Erlang se recusa a deixar seus amigos morrerem em vão, e finalmente começa a aceitar quem ele realmente é, enquanto agarra sua própria arma e se prepara para lutar. Ele parte para cima do demônio e perfura o corpo da entidade com um único golpe, transformando a criatura em uma energia espectral, que se funde em sua arma e muda o seu formato. É pessoal, esse era o verdadeiro matador de deuses, nunca foi uma arma física, mas a coragem do guerreiro de liberar o verdadeiro poder de seu interior. Agora Erlang passa a ouvir uma voz chamando por ele, e percebe que Moon realmente sobreviveu, e os dois se abraçam emocionados pelo reencontro, pois Erlang não consegue mais conter seus sentimentos. E Erlang também está de volta, ele foi capaz de sobreviver e conseguiu obter uma nova espada de combate. A garota mostra que também adquiriu o poder do demônio do espelho, pois agora tem a capacidade de se teletransportar, ou seja, cada desafio proporcionou uma nova habilidade aos três guerreiros. Contudo, antes que eles pudessem comemorar, a torre começa a desmoronar e a equipe é forçada a fugir imediatamente da área. Assim que conseguem sair, o grupo percebe que era a deusa do mal, e um que está devorando o prédio inteiro e roubando todas as armas. Ela agradece aos guerreiros por ajudá-la a acessar a torre, e dar a chance de consumir todos os poderes das armas, e então desaparece no céu. É aí que Mun usa suas novas habilidades, e o grupo é capaz de seguir a deusa para outra realidade, e começam a atacar a divindade maligna, usando seus poderes recém-adquiridos. Mas Erlang é empurrado para trás facilmente, pela aura da mulher. Ela agarra o rosto de Leng e o esmaga na parede. O semideus tenta lançar um segundo ataque, mas eles obviamente não são páreos para Deus e sua lâmina voadora. A equipe então prontamente se recupera, e decidem combinar seus poderes para derrotar a entidade, combinando o ataque da lança com os portais de transporte, permitindo-lhes mirar nos pontos cegos da mulher, e dando-lhes a chance de capturar o demônio com a espada de Leng. Mas não seria tão fácil, pessoal. Ela tem um poder descomunal, e é capaz de se libertar e acertar Erlang bem no peito, fazendo-o voar por metros e se ferir gravemente. A deusa tenta finalizar a batalha, conjurando uma imensa espada contra o semideus. Porém, Mun consegue bloquear o ataque, usando todas as suas forças para proteger seu amigo. Não importa o quanto ela tente, a aura do demônio é muito forte, e acaba rompendo o escudo e acertando Mun fatalmente. Erlang a segura antes de sua queda, e o irmão de Mun corre em direção à deusa maligna, para que ele possa vingar sua família, atacando a mulher com todas as suas forças. Suas energias se chocam, e a deusa continua jogando armas em Leng, sem parar, conseguindo dominá-lo, e o perfurando com inúmeras lâminas, que o derrubam no chão e o matam. Mun também está morrendo lentamente nos braços do semideus, e ela quer saber se o rapaz alguma vez a amou de verdade. Erlang segura a mão dela e diz que sempre a amou, desde a primeira vez que se conheceram, fazendo com que a garota finalmente possa partir em paz. O corpo de Mun lentamente se desfaz ao vento, fazendo Erlang sentir uma dor terrível no coração. Depois de perder a pessoa que amava, o semideus finalmente percebe o que significa se tornar uma divindade, pois ele deve proteger tudo que é precioso nessa vida. Erlang começa a se transformar em um verdadeiro deus, e assim um terceiro olho desperta em sua testa, dando a ele um poder colossal, capaz de invocar sua nova arma lendária dos céus. A deusa do mal começa a atacar o guerreiro, jogando várias de suas armas, mas Erlang facilmente se esquiva dos ataques, apenas caminhando. A entidade tenta conjurar todos os seus poderes, e lança um turbilhão de lâminas contra o deus, mas Erlang perfura o ataque, empurrando-as para mais perto da mulher. Ele carrega suas forças e acerta a lança no chão, causando uma onda de choque massiva, que começa a estraçalhar toda a plataforma, e destruir o astrolábio que estava escravizando os humanos. O templo inteiro se desintegra em escombros, e Erlang voa em direção ao orb do dragão, e pega o item mágico, para que ninguém mais possa usá-lo indevidamente. Ele cai em meio à névoa de cinzas, e as outras deusas aparecem também, e formam um trio de oponentes, que se juntam em uma fusão mágica, em apenas uma entidade celestial gigantesca, ainda mais poderosa. Erlang encara o inimigo bem nos olhos, e avança diretamente em direção ao gigante, pousando no braço da criatura. Quando está próximo de alcançar sua cabeça, o colosso tenta esmagar o guerreiro com sua imensa palma. No entanto, Erlang se esquiva da investida, e contra-ataca atirando um laser de seu terceiro olho, arremessando sua lança diretamente no peito do monstro. A enorme criatura se desfaz em pedaços, liberando as deusas que caem ao chão. Erlang aproveita a chance para finalizar a batalha, porém seu ataque é bloqueado por uma força externa, que repele sua arma. Eis que surge então o mestre das deusas, que chegou para interromper o conflito, punindo suas discípulas, enviando-as para o isolamento, até que percebam suas falhas. O ancião agradece a divindade por acabar com todo aquele caos, mas o lembra que agora, ele tem mais responsabilidade pelos mortais do que nunca, afinal, se tornou um deus. Passado um tempo, Erlang vai até a aldeia de Mun, e coloca um talismã na lanterna de lótus, se lembrando da garota que tanto amou, e prometendo encontrá-la na próxima vida. E essa foi a jornada do Guerreiro Erlang. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho